Júlio, patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do cocóricó, tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral, cocóricó, cocóricó